Fala pessoal, aqui é o Serhob Vou ensinar vocês hoje como instalar o Java no Fedora Pra poder vocês usarem o navegador Firefox Pra poder fazer seus pagamentos de contas através dos seus bancos online Primeiro vamos no site do Java Bom, aí você quer instalar o Java no seu Linux Fedora Aí aqui já tem o download gratuito do Java Para o Fedora, como a gente já sabe, a gente tem que baixar o arquivo RPM Download Vai pra pasta download e tal Eu já baixei esse arquivo, então eu tenho lá Aqui tem as instruções de instalação Só que eu vou confessar a vocês que só essas dicas aqui não são necessárias não Tem mais um comandozinho que eles não dizem que tem que fazer Eu não sei porque que eles fazem isso Será que é... É... não tem ninguém pra fazer esse teste lá no... Na... Na... Na distribuição Linux que eles... Que eles fazem o... O arquivo... Tudo bem Deixa pra lá, com essa aula aqui que eu tô passando pra vocês, vocês vão saber Aí a gente baixou, né Tá lá na nossa pasta de downloads É o arquivo E aí... É... A gente vai instalar ele Primeiramente A gente... A gente vai... Abrir o terminal E entrar como usuário root SU Root Digite sua senha De usuário root Beleza A gente tá na pasta pessoal do... CROB Né... Que é o seu usuário Então... Já... Diretamente aqui a gente vai entrar na pasta de downloads Do... Do usuário A gente dá um... Ls Pra gente saber que... Né... O arquivo tá lá Só pra vocês darem uma olhada aqui Né... O arquivo tá aqui Beleza Agora a gente pode seguir aquela dica lá Né... Do... Do site RPM Espaço Traço IVH Traço IVH Né... Beleza R RPM Espaço Traço IVH E agora o nome Do arquivo Que a gente acabou de baixar A gente vai... Espera um pouquinho que tá lendo aqui Ô Senhor A gente vai copiar e... Colar ele aqui E aperto enter Fazendo isso... Ele vai instalar Demora um pouquinho... Pouca coisa... Alguns segundos... E... Vai... Perguntar... Pra você... Se você quer... Instalar... Tanto de mega né... E... Beleza... Instalou... Terminou... Dá só uma olhadinha na versão... Que ele tá usando... Com comando java... Traço... Version... Beleza... Olha lá... Open jdk... Version... Tal... 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 Beleza... Já tá usando a versão... Sendo que se você... Estiver usando... Sendo que se você... Fizer essa instalação... E verificar no seu Firefox... Se o... Se o java tá habilitado lá... Provavelmente ele não vai estar habilitado... Ou... Talvez nem apareça... Beleza... Bom... Então... A gente... Indo lá no... Opa... A gente indo lá no Firefox... No Firefox né... Ferramentas e complementos... A gente vai ver que... Aqui... Como eu já instalei... Já vai tá... Vai aparecer... Mas... É... Você vai ver que vai tá... Assim... Ó... Né... Vai ter algumas coisas que você já instalou aqui... Mas o... O Java não vai estar... Tá... Então... Ele não vai estar aqui... Mas aí você só entrou só pra verificar... Por enquanto ele não entrou... Depois que você... Depois que você... Coloca... Esse... Esse comando né... Tal... 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 Ponto... Rpm... Depois que você coloca esse comando... Você tem que... Habilitar ele pra esse usuário... É muito simples tá... A gente ainda tá com o usuário root... Né... A gente já tá com o usuário root... A gente vai entrar na pasta... É... É... De plugins do Firefox... Deste usuário... Né... Lembrando que se você quiser... Que o Firefox... Seja ativado... É... Pra outros usuários... Você tem que... Você tem que aplicar o mesmo comando... Com a pasta... Do usuário... Né... Cê tem que entrar na pasta de plugins do usuário... E com o mesmo comando... Ativar o... Firefox pra ele... Tá legal... É o seguinte... Eu tô no usuário... C-hob... Né... Eu quero ativar pro usuário C-hob... Então eu tenho que entrar na pasta de plugins do Firefox dele... Né... Eu vou digitar... C-home... C-hob... Ponto... É uma pasta oculta... De sistema... Chamada... Mozilla... Ponto... Mozilla... Barra... Plugins... Pronto... Já tô aqui... Então... Nessa pasta... Eu já tenho já o arquivo linkado... Ele tá em azul porque ele é um arquivo linkado... Né... Então o comando pra fazer o... Link... E... O Java funcionar pra esse usuário... É... L... N... De navio... Leandro navio... Traço... Es... E agora a pasta de sistema que o Java foi instalado... O sr... Java... O sr... Java... Aí a... O nome da pasta que... Ele vai estar lá... Né... Se você não souber... O nome dessa pasta... É só você... É... É... O nome da versão aqui... Ta... Je... 1... Né... Ponto... Aí por exemplo... Nove se for... Né... Mas não é nove... É oito... No nosso caso... Oito... Ponto... Zero... Underline... Quarenta e cinco... É a nossa versão... Né... Barra... L... I... Lib... Lib... Né... AMD... Porque eu estou usando... AMD 64... Porque eu estou usando... O... Java... 64 bits... E... Barra... Aquele nome de arquivo ali... Ó... Que é comum pra... Todos os javas... Você pode até... Anotar aí... Esses... Comandos... Pra você não perder... Né... Lib... NP... JP... 2... Ponto... SO... Fez isso... Você já está com... Aperto enter... Fez isso... Você já está com... Java... É... Linkado... Pro... Plugin... Do usuário... C-Hob... Exit... Exit... Vamos lá... Agora... No Firefox... Ferramentas... Complementos... E aí... Ele já vai estar aqui... Sendo que... É o seguinte... Talvez... Ele esteja... Apagado... Igual... Esse codec aqui... Ó... Preferências... Nunca tiver... E tal... Se não tiver... Você clica... Né... Nessa... Nessa... Esse botão aqui... E coloca... Sempre ativar... Né... Pronto... Já... No meu caso... Pergunta para ativar... Mas eu posso botar... Sempre ativar... Sem problema... Né... Não tem problema... De colocar... Sempre ativar... Beleza... Tá feito... Só isso... Aí agora... Para confirmar... Bem... Deixar bem mais confirmado... Você vai lá no... O site do Java... E vem aqui... Ó... Eu tenho o Java... Aí você clica aqui... E desviar... E clica aqui... Verificar a versão do Java... Aí ele vai detectar... O Java no seu computador... Qualquer erro que der... Vocês podem me perguntar... Que eu vou ajudar vocês... Se isso aqui não aparecer... Ok? Parabéns... Vocês já tem o Java recomendado... Instalado... Versão 8... Update 45... Se vocês não conseguirem... Fazer nenhum pagamento... Até porque os sites de... Das empresas hoje em dia... Eles travam... Né... Quando... O Java não é atualizado... Alguns sites travam... Não deixam você pagar... É bom... Porque aí você... Tem mais segurança... Tem mais segurança... Para poder fazer o pagamento... E aí o que você vai ter que fazer... Quando não consegue... Vem aqui no site do Java... Verifica que se você tem... A última versão atualizada... Provavelmente não vai ter... Mas se tiver... Aí já é erro do banco... Não é... Não é erro do seu sistema... É... E aí você... Se não tiver atualizado... Vai dizer aqui... Baixa a última... Baixa a última... Baixa a última versão... Né... Baixa a última versão... Que já tá na versão 8.45... 14 de abril... Dá sempre uma olhada nisso aqui... E qualquer coisa... Que der erro aí... Vocês me avisem... Tem um... Um erro que dá... No... No Fedora... Às vezes... Que... Que... Que o próprio... Sistema... Fedora... Às vezes... Trava... O acesso... Do plugin... Do plugin... Do plugin... Do Java... É... Vou deixar esse comando também... Mas... Talvez vocês nem precisem... Usar esse comando... Mas se vocês precisarem... É... Vocês... É... É... Só vocês saírem de tudo... Atualizou... O... O... Java... Beleza... Fecha... Deixa ativado... Deixa tudo ativado... Não precisa desinstalar nada... Fecha o Firefox... Né... E... E... E vocês vão anotar esse comando aqui... Vou deixar na descrição... Tá... Mas é um comando que... É... Não deixa o... O sistema bloquear... O... 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 Plugin do Firefox... Para que você possa usar... É esse comando aqui... Né... Entra como usuário root... E digita... Isso aqui... SET... SETS... E... Ball... SET... C... Ball... Espaço... Traço... P... Maiúsculo... P... Espaço... Só o P... Maiúsculo... Espaço... Unconfined... 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 Underline... Mozilla... Com dois L's... Underline... Plugin... Underline... Transition... Transition... Espaço... Zero... Ok... E aperto enter... Pronto... Se por acaso o sistema... Bom... No meu caso aqui não tá travando... Mas se travar aí... Já... Lembra que... É só digitar esse comando aqui... E colocar pra... Pra... Zero... Tá... Colocou esse comando pra zero... Pronto... Já tá feito... Entendeu? Porque aí ele vai desligar... O plugin não confiável... Né... É como se o... O... Java... Que talvez você... Instale... Não seja confiável... Se ele... Não for confiável... Ele... Ele... O sistema trava ele... Mas mesmo assim... É... Talvez não travou... Porque essa versão... É a versão atualizada... A versão mais segura... Aí ele não travou... Né... O sistema não travou... Mas aí... De repente... Vocês... Não mexendo ainda nisso... Né... Não colocando isso aqui... Deixa ele do jeito que tá... O sistema... Deixa o... O Fedora... Travar ele... Porque aí... De repente... O Fedora... Travando ele... É sinal de que... Talvez ele esteja... Com... Com algum tipo de insegurança... E... E aí... É bom você... Procurar a versão nova do Java... E instalar ele... Ok? Bom... Então... Eu vou ficando por aqui... Qualquer dúvida... Vocês coloquem no... Nos comentários... E eu respondo... Ou... Se vocês quiserem... Deixar o link do... 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 De vocês... E... Né... Eu... Entro lá... E... Sei lá... A gente se adiciona aí... E aí... Eu ajudo vocês... Ou Twitter... E tal... Qualquer coisa é só... É... Entrar em contato comigo... Ok? Um grande abraço aí pra todos... E... Até mais! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti